A trívida foi de Nani, para ela, a procura de Ronaldo corta, atenção João Votido e aah! Acabou o jogo em Brasília, a Portugal a sai no campeonato de Mundo da Júlia, a Júlia em uma vitória, o gole a vencer, o gole a vencer, o gole a vencer, o gole a vencer, o gole a suro e fresca também, é isso? Me dá para a batida...